Olá, estamos começando a Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 1º de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. No retorno das sessões presenciais, os deputados apresentaram o voto de pesar, aprovaram projetos sobre prorrogação de contrato temporário de trabalho e apresentaram projetos que vão beneficiar policiais, profissionais de saúde e microempresários. O deputado Temer Stoutlis Filho, presidente da Assembleia Legislativa, abriu os trabalhos apresentando o voto de pesar pelo falecimento do professor Marcelino Nascimento. Foram apresentadas duas mensagens do governo, foram lidos quatro ofícios de prestação de contas de órgãos estaduais. Foram apresentados três indicativos de projetos de lei e ainda 15 requerimentos. O deputado G. Civalde Zahias, do Republicanos, apresentou indicativo de projeto de lei propondo pagamento de insalubridade para policiais. E o deputado Gustavo Neiva, do PSB, solicitou que o indicativo tramite em regime de urgência. E se junta essa ideia, a ideia também já aprovada, o projeto de indicativo já aprovado nesta casa, o deputado Marlon Menezes, da insalubridade dos 40% para os profissionais da saúde. Nós queremos que o governador acate essas sugestões e conceda tanto aos policiais civis e militares como aos profissionais de saúde os 40% de insalubridade. São pessoas que estão nessa linha de frente do combate ao coronavírus, se dedicando, trabalhando diuturnamente para salvar vidas. O deputado Varto Lacerda, do PT, ressaltou na tribuna os tratores que foram entregues no município de Altos pelo governo do estado. Foram 36 tratores completos para tratar da agricultura familiar. O município de Altos foi contemplado com um trator, assentamento de Santa Rita, um dos maiores assentamentos do município de Altos. Na ordem do dia, a mensagem do governo, que propõe prorrogação de contratos temporários de trabalho para servidores, dividiu a opinião da oposição e da situação. Poderia, sim, prorrogar por seis meses enquanto preparava o concurso público, ou enquanto prepara. Mas o governo insiste em fazer contratações ao bel prazer do QI, que indica que nem teste seletivo ele tem feito no estado do Piauí. Então foi por isso que nós votamos na Comissão de Constituição e Justiça contra o projeto de lei pela inconstitucionalidade e também por conta das ações que já tramitam contra essa atitude do governo do estado do Piauí. O que o governador quer é simplesmente prorrogar esses prestadores de serviço para que eles possam continuar a prestar um serviço, principalmente na área da saúde. Então o que nós queremos aqui é deixar bem claro que o governador não é contra o concurso público, ele é favorável ao concurso público. E daqui seis meses, quem sabe daqui um ano, ele possa, depois do termo dessa pandemia, ele possa sim fazer o concurso para que as pessoas que estão se preparando nesse momento possam ter a oportunidade da mesma forma que teve hoje os prestadores de serviço. O deputado Evaldo Gomes do Solidariedade também apresentou indicativo de projeto de lei propondo redução do ICMS para micro e pequenas empresas no período da pandemia pela Covid-19. Diante dessa dificuldade, nós queremos a compreensão e o apoio dos deputados dessa casa e naturalmente depois a atenção do governo do estado para que ele possa isentar pelo menos essas empresas num período aí de três, quatro, cinco meses até durar a crise do coronavírus no nosso país, no nosso estado. Esse é um dos projetos, no meu modo de ver, que vai favorecer essas empresas, porque são empresas que geram renda, que geram emprego e, sobretudo, fortalecem a nossa economia. O deputado Fábio Novo, do PT, falou sobre a lei proposta pela deputada do Rio de Janeiro, Benedito da Silva, que foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A lei vai beneficiar os profissionais de cultura do país. Um dos setores que foi o primeiro que parou e um dos últimos que vai voltar. Então, essa lei foi construída a partir de recursos que já estavam disponíveis no Fundo Nacional de Cultura. Com isso, nós vamos ter 23 milhões de reais que serão distribuídos com todos os municípios do Piauí e, além disso, também 30 milhões que serão destinados à Secretaria Estadual de Cultura. A Assembleia Legislativa seguirá os decretos estadual e municipal de restrição das atividades e não funcionará nesta quinta e sexta-feira. Estamos ficando por aqui para acompanhar outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na OITV pelo canal 215. Além da nossa Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Eu aguardo você. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.